Alô você que curte meus vídeos aí, eu aqui mais uma vez aqui diretamente da feira de São Medito apresentar para vocês aqui, vamos ver as novidades que tem lá na feira, hoje está mais movimentada cada dia que passa essa feira fica mais, mais movimento vamos descer até lá, me acompanha aqui diretamente da feira de São Medito fala aqui, Edilson Rodrigues, apresento para você essas maravilhas e vamos às novidades, as novidades que tem na feira, me acompanha, vamos ver os preços do gado vou procurar aquela vaca leiteira aí comigo, pediu aí, as garrotas, fêmeas vamos ver como é que está a feira aí Bom, começou hoje aqui a feira de São Medito, posso estar certo Cês muito não vi, olha aqui muito bom, o rapaz estava pedindo quanto é mesmo campeão? 7.700 É 7.700, aqui só uns bichos trocados, bons danados é amante de carro, já? Olha o bicho é amante de carro, olha Viu? Vou mostrar aqui para o outro ângulo aqui Viu? Aí tem corpo, viu? Esse é o patinho aqui na frente aqui, eu estou com medo dos pés dedos aqui Olha aí A junta de boi aí, 7.700 E eu vou perguntar a raça dos bichos aqui, que o rapaz vinha perguntar Campeão que é a raça dos bichos aí, que o rapaz vinha perguntar a raça dos animais Só que parece um... parece um mestiço melório, né? Tem racinha de um mestiço como melório também E o outro? O outro é só um mestiço É um mestiço, pois é Campeão, cê não quer deixar o zap aí não? Um telefone, uma coisa assim, que fica mais fácil de se comunicar com você Só que na feira mesmo, né? Mas é isso aí galera, 7.700 aí, a junta aí é um preço bom O bicho dele sai por menos de 4 mil, né? É Isso aí, obrigado aí Aí esse daí, os bichos aqui são grossos Mesmo aqui, racia o bicho É um raciado o bicho, né? É mestiço de carro, é? É mestiço de carro É mestiço de carro aí Tem aquela junta que é 7.700 e essa é menor que 6.5 É mestiço de carro, doutor Ele falou que é mestiço de carro já 6.500 6.500, bote o preço, maior Olha aí Olha aí, homem não se zangou não, diga aí Tá bom, achei mais Achei 6.000 Rachou 6.000, olha maior Aqui é bom o carro, são bons Bote o preço que os bichos são bons, maior Quando o bicho é bom, o dinheiro é pouco, né? É É Tudo caro A grossura desse bicho, olha Aqui, olha O negócio aqui tá quase feito Major aí que é 6.200, o moço pro torcer, o negócio vai sair agora, né? Não sei, irmão 6.200, o dinheiro não gostou Major, olha A grossura deixa no viote É um com o outro, pode pegar e cagar embora É grosso, viu É um negócio ta pra você e ta pra ele, né? Fere, esse de 200 conto, não é não? É um bicho assim, tem bastante corpo, né? Perna curta vou dar uma rupeada aqui para fazer os dois bichos aqui para mostrar o tanto de carne que o bicho tem olha o bicho mimoso garrote bom, seis e duzentos, não gostar, quase negociando aí e aí, saiu o negócio? está por conta? olha aí, negócio fechado aqui, o senhorzinho aí, seis mil e cem aí, a junta de bicho muito boa quero mandar um alô aí para o Germano Ferreira, lá em Fortaleza alô Germano, abraço seis e cem, a junta de bicho aí, muito boa bom dia, você pode mandar um alô para o Luiz Fernandes Carvalho, que assistiu aqui galera, eu quero mandar um alô aqui para o Luiz Fernandes, aqui de São Mendido, que assiste meus vídeos aí alô Luiz Fernandes, aquele abraço, viu precisa aqui, essa junta de boi aqui aqui que é interessante uns monte de grande agora eu vou saber o preço aí o preço aí dos boi aí com o moço ali aí tem esse menor aqui eu não sei o preço desse aqui vou saber que o senhor ali o preço do boi e também a raça dos boi o senhor é novo, né e aqui ó, tem um carro de boiadeiro saindo com o gado aqui ó entregar talvez aí entregar no cinto mas ó, mas ó quanto é que é o quanto é que é o negócio está saindo o negócio aí já, né quanto que é, juntinho se eu pegando o problema eu pego um pouco se você pegar... o caso você chega o negócio aí porque eu tipo 100 entendeu o carro? ele deve.. pra eu pegar o tirado olha, eu sou bom no negócio me deu para 2.500 o senhor quiser eu? oito, quinhentos aí é a pedida menor preço, menor preço que como está pedindo boi mas ó, qual é a raça desse seu boi, mãe? Esse é o holandês, esse aqui tem até guerra. Raça boa, boi novo, ele está na metade do couro. Olha aí, viu? Mas aquele aqui, você acha o holandês do couro? Eu só dou por isso. Aqui é guerra. Eles são o mesmo anel. Aqui é um boi guerra, que o moço falou, e o outro é holandês. Preço de 8.500. Para eu perguntar mais ou menos as arrugas para o boi dar, né? Eu não sei. Ei moço, um boi desse aqui tem um armamento que peso, não sabe não? Eu não quero se enganar aqui. Eu não quero se enganar aqui. Vou dar um bicho desse. Eu não quero que peso assim. Está firme? Não, esse peso... Peso de arrobação, umbanda pesada, não? Não, sim, olha. A parede das 4.50. 4.50, né? 2.25 kg, umbanda. Ele dá mais de 200 cada um. É. 4.50. A parede está regulando lá em 450 kg a junta, né? E aí, você comprou? Você botou o quanto? 8.000. O moço aqui botou 8.000 e o dono lá quer 8.500, né? São bons. São moço de carro. São moço de carro, doutor, o boi? São moço de carro, viu? Agora está saindo negócio aí. Eu vou ver essas moças de garrote bem aqui assim. Essas moças de garrote pequenas aqui. Eu vou ver... Essas moças de garrote aí. O moço está querendo 4.300. Mas você não tem telefone não. Assim, para contato, um zap, uma coisa. Aí o pessoal às vezes... Ele faz negócio até em casa aqui. Através do canal. E os Rodrigues aqui. O cara vê o vídeo, né? E... Pode ligar para o senhor aí. Faz negócio. Esse caso, se você não render aqui na feira, né? Você quer passar o número aqui? É 92... É 92... É 92... 57... 57... 19... 19... 81... 81, né? É um Tinho, é, mano? Claro. É da Claro. É da Claro. Telefone da Claro, né? Pois é. Aí o... O moço está querendo ir 4.300 nesse garrote muito bom. Vai rodear para ali com medo das pernas dele aí. Você mora onde é? Aqui mesmo? Para lá do Bom Jesus. Para lá do Bom Jesus. Porra! Pertar a oportunidade aqui de mandar um alô aí para o Josinaldo. É... Francelino, lá na Paraíba. Olha aí, Josinaldo. Olha o Tinho de garrote aí. 4.300. Temos aqui, o rapaz está com um garrotinho aqui. Mostra se você está só com esse mesmo, né? Só com esse. Quanto que é o bichinho? 1.750. Tá aí. Temos aqui um garrote. Que raça é esse bicho, mano? É um mistício de melório. É um mistício de melório. O bichinho aí tem 1.700 de conto. Tá pedido, né? Isso aí. Se você não vender na feira, você não tem um número para contato não. Depende da pessoa. Tem. Tem... Atisaco é o nome direto ali. 8.8. Essa é 8.8. É o DDT. DDD 8.8. 9.9. 9.9. 1. 9.9.1. 0.0.28.22. 0.0.28.22, né? Isso aí. Então aí o rapaz está pedindo aí 1.700 no garrote aí. Já tem alguma proposta, capim? Já. Já tem 1.500. 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 Mostrar o do x direito aqui. É um garrote condenado, viu? Garrote novo, né? Garrote novo, né? É bom. Garrote bom mesmo. Garrote bom mesmo. Depois eu vou. Quer aquela juntinha ali? Ah, é daquele senhor lá, né? É. Juntinha muito boa. Vou falar com ele ali. Do pé do bicho aqui. Muito bom o bicho, viu? Olha as pernas desse bicho. Mas, olha, estou mostrando aqui suas juntinhas de garrote aqui. Estou divulgando a feira aqui. Quer saber do senhor o preço da junta. É muito bonito o seu bicho, viu? Preço? Preço do bichinho. É 5.700. 5.700. Que raça é esses bichinhos aí, capim? É uma raça boa, viu? Raça boa. Você não sabe dizer o nome não, né? Não. Preço aí, não. Já são mãos de carro, já? São mãos de corda. De corda, né? É. Aí, mostrando 5.700, né? É. A raça desse é boa. Esse tem um cento de... Olha isso. Não sei como é. 5.700 junto aí. É um... É um bicho bonito, viu? É isso aí, capim. É bom, gente? A raça desse é boa. O senhor não quer deixar o nome não? De repente alguém... Se não vende na feira, alguém... Através do canal aqui, vê os seus animaizinhos. Vamos querer ligar para o senhor e dar certo... É, mas eu não tenho telefone não. Não é meu não. É do meu patrão. Valeu. O bicho não é meu não. É do quarto é o meu. Tá certo. Eu só faço tamanho aí. Esse aqui é outra raça diferente, né? É. Eu também não sei dizer o nome da raça do bicho não. É um bicho bom. Todos os dois são famosos, né? Eu sei que tem... Tem cupizinho, tudo do tamanho só. É. Estão bem arrumados, viu? Tudo na altura. Agora aqui tem uma... Aqui tem uma vaca aqui, né? O bicho tá apertando e ele tá filmando aí. Tá filmando aí. Tá filmando. Tá na terraça desses bichos. Não precisa de melhora, não. Não melhora não. Nossa, tem o jeito total. Isso é energia. Isso é energia. Isso é energia. Tá aqui um nuviotezinho muito famoso. Rapaz, quanto é? Três... Três trezentos. Três trezentos no nuviote, né? Agora eu passar pra cá assim pra mostrar aqui essa vaca. Essa vaca... O biseirinho tá até mamando. Rapaz, dá pra tirar um leite aí, né? Olha aí. Dá pra tirar um leite aí dessa vaca, rapaz. Rapaz, não era pra mamar não, Loro. Hein? Hein? Rapaz, tava faltando vaca de leite aqui. Essa vaca é boa de leite, né? Boa. Olha o biseiro. Só foi pra soltar e como é que o biseiro ficou. Rapaz, o biseiro já tava chupando. Era tudo aí, rapaz. Deixa o bicho mamar. É, é. Cê quer? Cê quer? Cê quer? Cê quer? Cê quer? Quanto é a bicha mesmo? Quatro mil. Quatro mil. E você rabotou quanto? Três duzentos. Vou pagar na hora, né? Bota na sua cabeça. Olha aí, ó. O moço quer pagar na hora três duzentos. Rapaz, ele tá segurando pro quadro. Ela dá pra isso aqui. Dá três, quatro, cê. Cê tá ganhando o vizinho. Bota na sua cabeça. Bota na sua cabeça. Ela dá o quê de leite aqui? Dá seis litros. A vaca dá seis litros de leite. A vaca dá seis litros de leite. Aí tem um bezerro aí. É macho o bezerro? É macho. O bezerro macho aí. O bezerro já tava até chupando. Olha como é que ficou. O urbo da bicha aí. Rapaz, eu tô até... Quando eu ver a vaca desse jeito, ela fica com vontade de tirar o leite. Quer vir para tirar o leite, né? Parece que é quatro mil na vaca. O moço que deu três, duzentos. Foi pouco, né? O dia que ele botou. Tô longe. Faltou oito. Faltou oitocentos, né? A vaca é bonita, viu? O branco, rapaz. Olha, rapaz. O bezerro apoiou mesmo que esticou. Seis litros de leite. O moço quer quatro mil na vaca. E aqui o touro. Aqui já tá no ponto aqui. O carro vai comprar a vaca e leva o touro também, né? É. Compar a vaca e o touro. O touro é três mil e... Três, trezentos. Três, trezentos. Um bicho que já dá quantos quilos, bicho? Rapaz, acho que dá cento e setenta quilos. Olha os quartos do bicho aí. É teu também, garote? É. Caramba. Aí, rapaz. Tá pedindo cinco mil em cada vaca nessa aí, mano. É vaca de criar o bezerro. Dá três ou quatro mil de leite, né? É. Que não é vaca leiteira. É vaca mal. Os bezerros, olha. Olha esse pretinho aí, ó. A traseira dele, rapaz. Tu é doido, rapaz. Olha aí, ó. Cinco mil. Uma vaca. Um garrote dele. É uma bezerra, rapaz. Uma bezerra é uma tora, né? Olha aí a traseira da bezerra dessa. Cinco mil uma vaca dessa com uma garrota. Linda demais, né? Aí é cinco mil cada uma. Tem aquela outra vaca ali. Tá com uma bezerra também. Aí, ó. Fica gorda. Ela tem um garrote até bom. Uma moça falou que não é vaca de leite. É para criar o bezerro, né? Cinco mil cada uma. Tem a outra bordada lá também com a bezerra. É aqui na serra? É aqui na serra? É aqui na serra. É aqui na serra. E o que eu tenho não vou fazer no mundo? Tem outra casa. Tem outra casa. Aí eu... O seu é o Herasmo? Herasmo lá do Graça. Herasmo do Graça. Pode filmar lá? Você quer mostrar seu rosto? Pode. 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 O seu é o Herasmo lá do Graça. Você mora lá no Graça mesmo? Moro lá no Graça. Aí o seu é o Herasmo. Aí o seu é o Herasmo. Aí o seu é o Herasmo. De repente alguém... 8231. 8231. 8231. 8231. Alguém que é interessado aí fala direto com o seu é o Herasmo. Tem garrote, tem garrote, tem raca parida. Tá bom. Tem carneiro gordo. Tem carneiro gordo. É isso aí. Olha aqui como é que está a vaca de loma aí tão bonita. E os garrotes. Valeu, seu Herasmo. Agora eu vou falar com o seu Chiquinho aqui. Seu Chiquinho aqui tem a vaca de leite. Você tem a garrotada? Aí. Seu Chiquinho hoje aqui está com a garrotada. Né? Se quiser a vaca de leite, eu tenho em casa a vaca de leite. Diga logo de preço dos garrotes. Depois nós falamos a vaca de leite. A bezerrada aqui é a partir de 1.700 a 2.500. A bezerrada é a partir de 1.700. 1.900. Eita, bicho comprido hein. Que raça é essa Chiquinho? É o Girolanda. Girolanda? Olha aí galera lá da Paraíba. Alô, Jocinaldo. 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 Olha lá da Paraíba. Olha o garrote aí. Girolanda. O moço quer 1.900. Olha. Aí é coisa boa, né? Tá aí. Eu estou com o Chiquinho aqui. O Chiquinho não está com as vacas de leite aqui. Mas ele tem vaca em casa. Né Chiquinho? A vaca é de quanto litro de leite? Eu tenho novilha. Pariu três novilhas. Agora eles estão comendo ração. Não é vaca de leite. Mais de dez litros. Mais de dez litros. Só duas tiradas. Dois anos e meio de nascida. É sete mil contas. Sete mil contas. Já estão paridas. Estão paridas. Não estou nem comendo ração. Já dá mais de dez litros de leite. Só uma tirada. Elas dão, hein? Aí está aí o Chiquinho. Deixa o seu nome aí, Chiquinho. É nove nove meia dois vinte e um meia cinco. Nove 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 meia dois vinte e um meia cinco. Aí falar direto com o Chiquinho aí. Não tem vaca lá. Acima de dez litros de leite. Novia novinha, né? Não está nem comendo ração ainda. Pois está bom Chiquinho. Qualquer gente interessada aí. Valeu. Bom, estou aqui com um rapaz aqui. Que está com uma juntinha de Garrote Nelote, né? As coisas mais lindas. E aí eu quero entrar para ele aqui o preço do bicho, né? Está aí. O rapaz está vendendo quatro quinhentos na junta de Garrote Nelote. São bichos famosos, né? Mansos. Dá para ver aí o que é. Quando eu venho junto aqui, o bicho é os pulos mais feitos do mundo. Aqui está aí na corda e já são mansinho de corda. É mansinho de corda, né? É mansinho de corda, né? Olha aí. Quatro mil e... Quatro quinhentos. Quatro quinhentos. Quatro quinhentos. Está aí o rapaz com um juntinho de Garrote muito bonito aí. É... Quatro mil e quinhentos aí escrito, né? Quatro quinhentos. Quatro quinhentos. Você tem aí um número para contato não? É... WhatsApp ou mistério? Tem não, né? Que aí você não vender essa aqui na feira, vindo em casa, né? Vindo em casa. É, pá. Isso aí. Aqui tem aqui o... 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 O sinal do... Prancelino, lá da Paraíba. Olha aí, ó. Esse do Garrote aqui, como ele está... Como ele está bom. E aqui também tem um... O Jean... Jean Mendes, lá do... É... Fica no norte... De Minas. Olha aí o preço do gado aqui, como ele está bom. Quatro quinhentos aí. Juntinho aqui de... Juntinho de Garrote aqui, né? Lógico. Um alôzão para você aí, Jean. Jean Mendes, lá de Minas. É isso aí. Até aproveitar a oportunidade e dar um alô aí também para o Flávio José, lá em Pernambuco. E também para o... Jean... Jean... Jean Lisson... Jean... O Girão, até lá no Quixada, ah. Alô, Jhumanza. Isso aí é bom, hein. Quanto é que as juntas? Querem comprar? 8 mil. O cara quer 8 mil na jangita, mas... Eu estou comprando para a apaginança. Hum... Tô fazendo a reportagem aí, né? É. Outro no jote famoso, né? Esse melódio é bem aprumado, o cara quer novos contos neles. É. Sem dúvida, ninguém controla. Não tem apoio. O bichinho, rodinho. Tirado. A gente tem que botar que é... Até o pessoal da rádio assim, tá? É fiscalizando uma massa. Larrote muito famoso aí. Eu não perguntei o preço do bicho-to-homem aqui, mas vou perguntar. Vamos. 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 Muito bom o bicho. O Major tá pedindo quanto não, animalzinho? 2.200. É 2.200 o garrote. É... Espeito de graça, Major. É o Nelorezinho. 2.200. É coisa linda, gente. É uma linha juntinha do Nelore também, que aí o rapaz levando e o rapaz tá no carro. Vem pra eu saber o preço do bicho. Eu vou saber ali o preço do bicho. Eu vou saber ali o preço do bicho ali. Aqui? Estão, estão. A øzão dessa aqui. Nós vamos querer me pegar aqui. Tem de Nelore aí bem caprichado. Temos aqui o barcurinho aqui, olha É, o barcurinhozinho Eu quero a parte de 120 cada um, né 120 cada um O barcurinho Está apresentando aqui Os noviotes aqui dos moços Um bicho bom, grande, né Dá em média quantos quilos esse bicho? O moço que salvava ali já passou, não perguntei a ele É quanto é que é o boinho? 3.500 3.500 o boinho É um bicho de 150 quilos mais ou menos, né 4.500 4.500 4.500 4.500 Quero que a gente laça o boi e filma aqui Para ele laçar, para tu ver Aí você está treinando, hein Quanto é que está o gado hoje? Está o gadozinho aí O bichinho deixa aqui a 1.250 1.250 É mesmo para o tempo Eu vendi aqui a 1.200, este de cá Este de cá foi 1.200 É um garrote muito bom que o moço vendeu para 1.200 1.250 1.250 é o outro Aí o rapazinho O... 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 O cowboy e o raqueiro aí, como é que é o nome? Pedrinho Aí para cá, Pedrinho Manda um alô para a galera aí Fala aí, Pedrinho Alô para a minha mãe lá na casa na uva Se é o Antônio Branco Se é o Antônio Branco É isso aí, como é o nome da tua mãe, Pedrinho Dona Elizedo Dona Elizedo Pedrinho Aí laça lá Está treinando aí o laço do boi aí, ó Agora vai E aí o nós foi longe Pedrinho E o... a outra junta lá, quanto é? É um garrote ou um garrote? Garrote lá perto 2.100 2.100 1.400 garrotinha 1.400 garrotinha 1.400 garrotinha Mas o gado aqui, como é que o nome é Cabrinho? É o Eymar É o Eymar, que está com o estado bom, pa Bom e de jeito né Eymar na carne à uva O garrote aí ó É uma garrota muito boa Pois é, rapaz Já deixou teu número naquele dia, né? O nome do teu menino, né? Alguém ligou, não? Ligado Ligado, né? Pois é Quer repetir o número aí, campeão? Repetir o número aí De repente alguém se interessa, né? Tá aí, o Ei, Martinho vai deixar o número Diga aí, campeão 55 55, né? 88 88 93 93 33 103 95 95 49 49 Aí o nome aí, qualquer Qualquer Pessoa que é interessada nos carrochas aí Do Eimar É só ligar pra ele lá Você mora no seu Luiz? É Você conhece o Checão? Quem é, Checabou? Reginaldo Reginaldo? Presidente do São Luiz Eu conheço demais o Reginaldo, né? Abraço pra ele lá Valeu Aí o Eimar tá mandando aí Fala aí, Eimar Abraço aí pro seu Reginaldo E o Rocha Lá no São Luiz Presidente do futebol, né? É Pra ter um rapaz Que pediu pra gravar O Cruzeiro da Carnaúba O rapaz Diu pra eu gravar um jogo Lá da Carnaúba, rapaz É mesmo Pediu, não sei como é o nome dele aqui Pediu pra gravar um jogo Lá na Carnaúba Eu não sei quem foi, não Eu não via Pois é Valeu Uma alôzão pro mestre aí A Carnaúba Presidente do Cruzeiro É isso aí Diretamente da feira De São Luiz Feira do Gado Aqui atrás do Canadiu Estou aqui com um garrote Muito bonito aqui Que o rapaz Comprou por 250 250 de garrote Aí o Eimar Ele vai para a Carnaúba O rapaz Para de lá O rapaz Ele lá da Carnaúba Comprou, né É Que é um bicho famoso, hein 2.150, né Isso Bote Nelore Por 2 250 Aqui eu estou com uma junta Nelore aqui Muita filmada Bichos são meio bravos Não posso chegar muito perto Posso estar pedindo 4.700 Mais juntos, né São grandes já O bicho A altura dele já passa Em cima dos meus peitos Aqui Agora eu me esqueci O preço do vermelho Que o pai falou É um danado de grande Esse bicho, hein 4.700 Para acimar muito Não, que isso é um bravo Alô, Gerardo Souza Lá no Rio de Janeiro Os garrotos aí estão bons 4.700 A Nelorezinha Ficou por 2.100 2.150 Alô, William Assis Caravela Bahia Isso aí Põendo aqui Através do Canadá O segundo dia-feira Ligado De São Benedito De Ceará Aqui no curral Aqui tem um Nelore muito bonito Mas O dono não está aqui Para falar o preço Do bicho Tem aquela junta lá Parece que já está vendida Não está amarrada Lá os dois, né São bons Garrotinhos E E aqui tem essa Essas paredes aqui Tem esse carrotinho Muito famoso Nelorezinha Esses currinhos Vermelhinhos Agora tem um aqui Já Puxou o fudinho Aqui Puxou o fudinho Aí E esse outro Nelorezinha Vai o preço Esses bichos Aí tem uns boi Grande ali Aqueles boi Ali Boi no ponto De abate Quanto que dá Um bicho desses? Seis cento Na mar É de rajunta Seis cento Hã? Muito Não, mas é preço De arrabação Assim as bandas Não é viva Assim não Quanto é que tá Essa juntona de boi Aí Mas aí deu pro Doze mil Doze mil Quanto que ele Dá um bicho desse Quanto que ele dá Um bicho desse É um grano Setecentos Quilos Setecentos Quilos É E os negros Lá dentro É seu Só esses ali Aquela junta De lá Que eu tinha rolinho Aquele carrotinho Lá É cinco mil Cinco mil Rapaz E esse preto Aqui é meu É seis Seis mil Essas juntas E aqueles dois Estão lá O cabo rendeu Perfeito Cinco seiscentos Cinco seiscentos Ali Aquela Aquela juntinha ali Foi cinco seiscentos Cinco seiscentos Essa juntinha Que o rapaz Quer cinco mil É Que bravo São granitas Garrota Cinco mil Dois setecentos Cinco mil Que bravo Bem mansinho Cabresteiro Nunca vi dois Quatro quinhentos 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 Quero botar o carro dele Vou botar o meio de trás Não tem o número não Pra deixar aí Pra contar Não A galera já Só aqui na feira mesmo É Tá certo Três quatrocentos Aquilo ali Que bom A gente tá aqui essa vaquinha aqui Ela que leite Aquela dá Dá cinco litros Dá cinco litros de leite A raca Pega a rautona famosa Anda A raca A raca Eita A raca A raca É nutrida Né É A raca A raca Tá famosa E agora A raca A raca Tá quanto Quatro quinhentos Mas sinceramente Meio só Achei Três quinhentos E eu paguei Três setecentos A raca Comprou Três setecentos Tá pedindo Quatro e duzentos Mas só Não achou Nem os três setecentos Na raca E a bicha Tá famosa Mas você não tem Um número aí não Pra contar De repente Alguém se interessa E liga pra você Tem não né É isso aí Ela tirou Quanto litro de leite Ela Ela dá cinco Dá cinco litros Né Um menino Tava dezenórios E um menino Ali perdeu Uma de Três quinhentos Aí ele tirou Cinco Três quinhentos Cinco E essa raca é de primeira cria Primeira cria É porque ela é maltratada Eu conheci Ela era do menino Que morava Pás novinha Raca de primeira cria Que dá cinco litros de leite Dá cinco litros de leite Já chegou de uva Porque o rapaz A garrota Tava solta No 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 curral Aí ele prendeu agora Aí quando eu de manhã Eu disse Aí uma prenda Que é pra De repente Pra não ficar só o saco Redela aí Sem nada Pra ela encher Mas aí Como é que é a raça da bicha Eu acho que é a girolanda Olha aí O rapaz Acho que é a girolanda Rapaz É misturada É misturada É mistiça Famosa a raça A bezerra aqui Essa aqui é famosa Rapaz Que é quatro e duzentos Aí ele não tem o nome Pra contato Essa ela faça Alguém entrar em contato Valeu Obrigado aí Rapaz Tem aqui uma vaquinha Aprumada Com a bezerra É boi de uva Entrar Os bois me pegam aqui Esse é boi de uva Olha aí O dono não tá aqui Mas o rapaz Quer quatro milha Essa raça É muito famosa Ali ó Fia dela Bico de peito Da raça Aprumada A raça E nova Gente De ser uma raça nova Da primeira cria Olha aí Muito boa A raça Aprumada Rapaz Tá vindo quatro milha Na raça Muito boa Esse garrote Aqui Falei por três mil Daqui um garrote Falta só o trato Bom nele Rapaz Quer mil e trezentos Nele Vai 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 Um guerrizão Tá meio magrinho Mas dando Chegando aí Chegando aí um risito Nele O bicho engorda Pai E aí Aqui direto da Feira do Gado É Direto da Feira do Gado Aí o rapaz Um alô Para o Pedro Mulato Lá no Carval do Medeiro Alô Para o Pedro Mulato Lá no Carval do Medeiro Isso aí Alô Pedro Mulato Lá no Carval do Medeiro Aqui a gente já vai se despedindo da feira por hoje né Mostrei aí o gado aí que estava disponível na feira Tem gado bom hoje Vaca Carrote O de abate né Mandar um alô aí para o Josimar Bezerra lá em São Paulo E também para o Admilson Correia na Bahia E alô também para o Eleonaldo Eleonaldo Marques Procurei a vaca Gessa aí Eleonardo Mas não encontrei não viu A Canjessa aqui não viu nenhuma Também dá um alô aí também para o Valdemar 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 Mello Aí no Pedro II Piauí Valeu Valdemar Alô Rogério de Souza Lá no Rio de Janeiro Também um alô aí para o Adriano Paiva De São Paulo Está em São Paulo Mas É E também para o João Miguel Lá no São Luiz É isso aí É o Adriano Paiva Está no São Paulo Mas que ele é aqui de São Benito É isso aí galera Quem gostou do vídeo aí Dá uma curtidazinha aí Quem não é inscrito no canal Se inscreva aí né E vamos compartilhar o vídeo E é isso aí No próximo sábado A gente está de volta aí Um abraço para todos aí Se Deus quiser Até o próximo sábado Valeu Até o próximo sábado